Música A veces buscamos a Deus em todas as partes, em lugares, templos, hasta mesmo em coisas vanas E quando passamos a uma prova ou dificuldade, quedamos perdidos e nos perguntamos Donde está Deus? Donde está Deus? E o que não percebemos que está conosco Deus está em nós Ele vive em ti, sim Deus faz morada em seu coração Alégrate, pois, porque Deus nunca te abandonará Torne-se mais que um vencedor Deus está morada em os corações de aqueles que em Ele creem E seu amor é refejado em todo, em toda sua criação Mira quão hermosa é sua criação Su amor é refejada em todas as coisas Em as pessoas Em um resto de amor É Deus estar em ti Ele vive em ti Deus te bendiga Tu amor me опасas Junto a mim Tu amor me ajuda Junto a mim estarás perdi E as suas criadoras